Não pretendia, não era o meu desejo para o dia de hoje entrar nessa discussão de governo estadual e de governo municipal, prefeitura de Fortaleza. Mas já que houve esta comparação e assim fica essa disputa, faço uma proposta para o governo do estado que emite aquilo que é positivo da gestão municipal, da prefeitura de Fortaleza, mande a mensagem do piso dos professores para cá. Quantos dias não já se passam e a gente não escuta falar do piso dos professores? Não é um negócio assim inimaginável, eu fico impressionado, é como é que um governo que tanto defende a educação, e eu defendo, que tanto celebra os índices da educação aqui, que eu também celebro, não dá satisfação e me impressiona, inclusive, a categoria está tão quieta. Eu vou pedir aqui até uma pessoa que eu respeito muito, muito mesmo, e ela é dura, firme, e eu respeito porque ela sempre defende o que ela acredita e defende a classe dela, que é a Ana Cristina, presidente do Sindiute, que é o sindicato dos professores a nível municipal, que se envolva nessa luta também, porque aí ela é de luta, ela é de briga, aí eu tenho certeza que o governo do estado vai mandar a mensagem, concedendo o piso dos professores, do magistério, quanto tempo já se passou e ele não chegou aqui na casa. Não esquecendo também dos servidores estaduais, todos, que também até o presente momento não foi falado aqui, do reajuste geral dos servidores públicos do estado. Enfim, fica aí também a provocação, como disse, não queria, não pretendia trazer estas comparações, mas vamos, se for comparar, vamos trazer aquilo que é de positivo, de bom, e trazer para votação o piso do magistério e o piso, o reajuste dos servidores estaduais. Obrigado. Obrigado.